Música Estamos aqui com o secretário de saúde de Nazaré, Almir Reis. Almir, qual é a dinâmica dessa feira livre hoje dentro de Nazaré, em termos de segurança, assinamento básico, em geral, hoje para o município, o senhor que é o secretário de saúde, a luta de vocês, no caminho certo para chegar nessa feira nova e o parabéns ao prefeito, a vocês que hoje estão aqui, hoje sim, inaugurando essa feira no município. Querido Carlinhos, amigo popular, Pato Roco, a emoção tem tomado conta de todos nós diante da grandiosidade, da magnitude dessa central de abastecimento. Nós temos recebido visitas de pessoas de outras cidades que afirmam não ter nas suas cidades, como Santo Antônio de Jesus, uma central de abastecimento desse porte, dessa grandeza, desse nível de organização. O governo Nazaré no caminho certo, a equipe de governo, capitaneada pelo nosso prefeito Miltinho, pelo esse grande baluarte, esse homem que divide águas em Nazaré, porque essa central de abastecimento certamente será, Nazaré será antes e depois da central de abastecimento. Com todos os requisitos sendo atendidos quanto à segurança, quanto às necessidades da saúde pública, a vigilância sanitária atuante, em todos os aspectos, a equipe de governo tem buscado preencher todas as lacunas, com o intuito de promover sempre uma melhor qualidade, um bem-estar para a população, o melhor para a população, o melhor para os usuários, o melhor para os feirantes, de uma forma geral, o melhor para toda a população, para os seus mudísticos. Secretário, a vigilância estará atuando aqui na Feira Livre, para deixar ela bem organizada em termos de saúde e saneamento básico? A vigilância sanitária vai estar presente constantemente na Feira, haverá um posto aqui para, diariamente, nós estarmos prestando educação, quando necessário notificar quem não estiver cumprindo as regras. Houve uma grande parceria também, que não deve ser esquecida, da promotoria do Ministério Público, através da doutora Janina, um grande apoio, sabe, incontestável, que ajudou muito a equipe de governo, ajudou os feirantes, dando uma melhor dinâmica, como bem você colocou, para que hoje possamos inaugurar um grande êxito nesta feira. E diria assim, é a primeira etapa desta feira, porque outras etapas virão de novas áreas que serão inauguradas em breve. Secretário, com a Feira Livre desta maravilhosa, grande, de outro mundo se diz, o senhor pretende colocar um mini posto de saúde nesta localidade? Nós temos um projeto que está em fase de acabamento já, para que a gente possa ter aqui um pequeno posto para dar suporte aos feirantes, aos usuários aqui, para que a gente possa dar o melhor de qualidade possível para a população, para os feirantes, para toda a comunidade de uma forma geral. Muito obrigado, secretário. Um abraço e fiquem as minhas considerações aqui, os meus parabéns a esse grande gestor, a Milton Júnior, que fez o que outros não conseguiram fazer. É um homem que vem quebrando paradigmas, é o cara que está reformando todas as unidades de saúde, construindo unidades novas, que traz a SAMU, que entrega uma central de abastecimento dessa população, e que grandes outros feitos virão ainda pela frente. Secretário, a última palavra, assim, eu vejo muitos carros ali, muitos carros, aqueles carros que foram conseguidos agora na gestão de Milton Rabelo Júnior, não é isso? Uma ambulância UTI móvel, né, semi-UTI, né? O senhor poderia me passar essas palavras finais sobre a respeito desses carros, principalmente UTI móvel? Nós temos o orgulho de participar de uma equipe de governo, em que já tem uma certa tarimba e uma habilidade para trabalhar com gestão pública. E Milton Júnior não mediu esforços para renovar a frota toda, é uma forma de gerir que eu acho acertada. Com isso você economiza recursos, você melhor dirige o trabalho, você consegue veículos mais novos, com isso você consegue dar uma qualidade melhor para as pessoas. Então, não vai parar por aí, a gente vai estar buscando mais, mais, mais e mais. Muito obrigado. Estávamos aqui com o secretário de saúde, Almir Reis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí